É isso aí galera, beleza? Deu tudo certo, encontrei o óleo que eu utilizo aqui na minha cidade mesmo Gastei no óleo mais o filtro cerca de 240 reais, eu acho o preço muito bom Porque se eu for comprar esse mesmo óleo na internet, ainda vou pagar frete e vou ter que esperar chegar ainda E ainda vai sair um pouco mais caro Ei galera, meu nome é Dex, eu ando de moto e não sou sex Então é isso aí, tá compensando demais Comprei o óleo, comprei o filtro, vou fazer a troca em casa mesmo Como sempre fiz nesses 5 anos que eu tenho essa mesma moto aqui Eu sempre troquei o óleo dela em casa, seguindo as medidas, tudo certinho Vou mostrar pra vocês Precisando também dar uma lavada da motoca, já mostro aí também Agradecer a todo mundo que está acompanhando o nosso canal aqui no Youtube Então é isso, deu certo, encontrei o óleo, filtro de óleo Na verdade eu queria um filtro da marca Fran Mas só tinha um concorrente lá, mas com as mesmas especificações Então vai dar tudo certo E mesmo se não der certo, eu mostro aqui no canal Como tudo que dá certo ou não Logicamente, cara Aqui a gente é transparente Não escondemos a realidade Do que acontece, beleza? Obrigado a todo mundo que está acompanhando e bora que bora Essa semana ainda tem mais vídeo Final de semana aí também Vamos criando conteúdo e fazendo o melhor possível Eita que dia bonito aqui na minha cidade hoje Tá um dia muito sol, muito calor, mas tá um dia lindo, cara Que dia lindo, cara E aí galerinha, beleza? Estamos aqui trocando o óleo da motoca Dessa vez, cara Antes eu tinha feito uma bagunça aqui da última troca de óleo Agora eu comprei balde Comprei tudo certinho para fazer o procedimento mais simples possível Estamos aqui mexendo Esse vídeo aqui não é um tutorial exatamente Mas eu vou mostrando algumas partes, beleza? A motinha já tirei uma parte da carenagem Porque não precisa tirar a carenagem dela inteira Só de um lado já consigo adiantar o meu trabalho E bora acompanhando o vídeo Tá aqui algumas ferramentas que eu vou utilizar Filtro de óleo Chave para tirar filtro Para tirar o botijão Para esvaziar o óleo do motor Vou pôr essa bacia aqui debaixo da moto Para esgotar o óleo antigo, entendeu? E é isso aí A gente vai mexendo aqui Tamo junto Tirando o parafuso aqui Para esgotar o óleo, velho Aí ó, saindo óleo antigo Sem bagunça Sem apavoramento Isso aí cara 4.000 km rodado com esse óleo aqui Um pouquinho mais de 4.000 Bora fazer a troca aqui tranquilo E é isso aí Esgotar bastante Deixar a moto parar Um bom tempo aqui Para esvaziar mesmo E bora acompanhando É isso aí galera Terminando a troca de óleo do motor aqui da Suzy Deu tudo certo Gastei várias ferramentas São coisas que você tem que fazer sem pressa Tá ligado? Aí ó, troquei O óleo velho tá aqui ó Saiu mais de 3 litros Encheu esse Encheu esse E um pouquinho desse daqui Tudo perfeito Tudo certinho E agora eu vou dar um rolezão Para fazer um teste né Mas tá tudo certo Deixa eu ligar E é isso aí meu parceiro Mais uma troca de óleo Efetuada aí em casa Tranquilidade Certo? Dá uma aceleradinha É isso aí São coisas que se for fazer em casa Faça um dia que você tem tempo Beleza? Sem pressa nenhuma Com atenção nas medidas E é isso aí Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu por acompanhar Mais uma troca de óleo Agora eu vou ter que lavar a moto né Porque ela tá bem suja Vai dar uma caprichada daquele jeito Até o próximo vídeo pessoal Que tal? Devenya F團 Fábio Fábio Fábio